A sede da Delegacia de Polícia Federal em Governador Valadares tem novo comando. É o delegado Pedro Carneiro Mendes. A cerimônia foi realizada no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, na Rua Marechal Floriano, na região central da cidade. Na foto da direita para a esquerda, outra foto que vai aparecer, essa foto aí da direita para a esquerda, Pedro Carneiro é o segundo e é natural da cidade mineira de Itabira. Ele substitui o delegado Daniel Ottoni. O novo delegado está na instituição desde 2003, quando iniciou como agente da Polícia Federal e, três anos mais tarde, delegado de Polícia Federal. A carreira teve início no Pará. No ano de 2009, ele veio para Minas Gerais. Também participaram do evento a corregidora de Brasília, a delegada Bruna Risato, a chefe da Polícia Federal em Minas, delegada Tatiana Torres e o delegado Roger Lima.